o vídeo novo esse ano na área tô aqui mostrando os bonés cadastrados no meu site você não sabe eu tenho site de venda de roupas né que eu não tava dando muita moral porque quem cuidava do meu antigo site era Dona Amélia minha mãe que ia no Correio minha mãe que resolvia meus BO e ela não fazia por obrigação não ela fazia porque ela gostava respondia cliente a bichinha era porreta porreta demais pra você ter noção ela dava o celular dela para responder o BO e eu fiquei quase um ano fiquei mais de um ano sem mexer com meu site deixei de lado eu até cancelei o www.toguro.com.br não existe mais agora o site atualizado é www.shapinesspical.com.br e pega a qualidade dos bonés trucker que eu mano tá no site velho pega a visão não é esse estudo na plataforma é esse bruxaria top para caramba né mano olha esse eu vou fazer uma promoção para vocês aqui faz vou pensar que agora levando três bonés preços preços vixi eu vou pensar no brinde que eu dou aqui agora então fideliza no like fideliza no comentário tem recado importante da Cindy a Cindy pediu a oportunidade o espaço do canal porque ela tá com a dificuldade ela quer evoluir ela quer crescer a bicha é braba e eu vou tô junto com ela vou ajudar ajudar ela e a casa marom papai era só ali olha como tá o tamanho dobrou o tamanho e todos os dias eu durmo essa hora elas vão seis horas da manhã tô cura dorme enquanto você tá acordado de vez direto vejo a galera passando aqui aos fios mano fio de quebrada que dá choque direto eu acordo e vejo rapaziada indo trabalhar velho eu tô trabalhando até agora né fideliza no site felas tudo tá me ajudando né tá como tá girando agora para a gente aumentar aquela casa maromba e fazer acontecer pagar todas as dívidas banco ainda bem que meu banco tá top fiz amizade com o gerente o gerente treina fidelizou a casa maromba ponto zero fidelizou o camaro fidelizou tudo mas não vai pagar né não dona média não deve nada para ninguém então galera fideliza no site vou fazer uma promoção agora levando três cap vou fazer aqui um umas contas e vou dar um brinde para vocês fechou fideliza no like tenta o golo tem like galera partir desse vídeo comprando agora não sei até quando vai durar então vai durar até compras hoje é quarta hoje é quinta já né então até terça-feira até segunda-feira você ainda tem validação para você comprar comprando três bonés você vai ganhar todos os adesivos que eu tenho aqui todos adesivo para caramba e vai ganhar um veinox só o veinox é da base dilatação tá uns 60 conto velho isso nos sites aí né por aí você encontra até sem conto vai ganhar um veinox e 10 doses de whey da new nutrition né então fidelizando no site três bonézinhos você vai ganhar um 10 doses de whey mano é válido três boné no site não vem nox de novo se iniciaram você acredita que eu vou sair daqui de casa para ir na farmácia a comprar remédio tudo não tô gordaço é eu preciso fazer meus exames meio de exames tá aqui hoje é quinta e sexta-feira eu vou fazer meu acho que vou ficar virado para poder dormir cedo e acordar cedo sexta feira para fazer meus exames não tô pensando em fazer isso ficar virado né agora comer vou comprar óleo velho qual a chance vai sair correndo para comprar óleo e produz ficar acordado 24 horas poder dormir de quinta para sexta e sexta-feira fazer os exames mas eu vou fazer isso não sei mas eu tenho um recado importante hoje assim eu curti a ideia e a prova e tô junto ajuda o site a crescer essa oportunidade para você testar o site ver se chega obviamente que chega mas comprando três bonés vai ganhar um veinox e 10 doses de Whey Protein eu ia colocar gasolina Podium galera mas eu não vou por mais gasolina Podium não o carro tá bebendo feito bêbado mano bêbado com álcool free mano não liga o preço da gasolina Podium é seis pontos a gasolina normal tá 450 vou encher o tanque gasolina normal mesmo sair para comprar um óleo aproveitar abastecer o carro ó a motivação total galera treinando academia aberta e eu indo comprar óleo velho olha as idéias velho qual a chance é a hora que eu tô com o óleo na rua uma segunda-feira eu volto para o foco isso aqui é açúcar viu toddy e leite nenhuma quase foi tudo leite mas essa é a mistura mais foda que eu conheço isso na vida de doce velho é a mistura do outro é a tempo que eu tô com a queteleira da Groove e toddy de leite ninho toddy e óleo velho não tem uma mistura melhor que isso não mano é mas tem tudo um segredo né para dar certo né você pega óleo põe na boca ó ó e delicadamente você vai bebendo leite com leite ninho e aí 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 e isso aqui só pede por pelo pavê que minha mãe fazia meu e o bolo de foco eu acho que minha mãe fazer no meu aniversário nossa coisa boa 9 horas da manhã os cara tá no foco aí pai e o site pai você viu promoção que eu fiz aí galera já viu já já viu tá rolando já inicia aí os caras nove horas da manhã tá de pé já tá cara de bebum pai e aí 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 Por isso que tem vovê Todo mundo dormindo aqui Acorda, filho Todo mundo dormindo Olha a hora da manhã Os caras acordando Os caras, velho Olha o Dany lá O Dany é doidão Todo mundo dormindo Olha como ele tá lá Passando perfume, desodorante Logo menos isso vai acabar Cada um vai ter seu quarto Aqui vai ser a porta mágica Onde cada um vai ter seu quarto Ainda tô estudando O que vai ser aqui Tem muita coisa pra acontecer Tô muito ansioso Aqui eu vou separar A proposta pra algum youtuber Algum streamer Que quer morar na casa Um ou dois Um quarto separadinho Vai ser um quarto Com banheiro ainda É uma suíte top Pro cara que é youtuber Streamer Sei lá, tá ligado Pra receber o Chesbra O Chesbra quer vir Que vai ser o banheiro da galera Tem três quartos aqui Três espaços Olha o tamanho dos quartos Olha isso Vamos ver no que vai dar isso Dá pra quebrar essa parte também Não sei Tá vendo, tô muito ansioso Tá ganhando forma aí A laje maronda 2.0 Tava sem dormir ainda Esse cara tá construindo aí Quatro pedreiros Ajudante Legal que vocês estão acompanhando tudo A evolução minha Da minha casa Da rapaziada Vocês estão acompanhando tudo Legal pra caralho ver isso aí Olha isso Caralho Como é que vai ser essa casa maronda Potência Potência Tem tudo pra estourar Tudo pra bombar Fazer conteúdo Ajudar quem ajuda Gerar visualização Fazer acontecer Que nem eu falei no vídeo anterior Eu mostro tudo Mostro tudo que eu faço Aí é fácil julgar Não é fácil falar Que o Toguro tá fazendo errado Mostro tudo Se eu cagar E eu gravo Vai ser minha vida Eu cresci E vou fazendo isso Então eu não posso muito reclamar A minha vida é essa E eu ganho dinheiro com isso Galera Eu tô trazendo minha moto Aqui a Hornet Na PlusArt Envelopamento Ela A empresa que fez O envelope Da Hornet Tá Cor verde E vai vir outra cor Tá na hora Esse é o lema dela Trocar de cor A cada um Dois meses E já passou um tempo E eu colei aqui Na Olha nós ali PlusArt Só de boa Mexendo aí No carrinho rosa Da menina Fazendo acabamento No milizinho Da Ju E essa barca Que espacial Que ronda É caro Uma moto dessa Deve ser Olha isso A moto é um 100 pontos Qual a chance Pé Da 240 Uma moto Do Power Rangers Tem música Tem uma S1000 Aqui Vamos ver Que cor Será que vem Vé Qual a chance Camaleão Vermelho Roxo Rosinha E esse rosinha Para o Mary Kay Fica legal na moto Mary Kay O azul O que vocês acham Preto Ela já é preta Então acompanha Próximo vídeo Um dos próximos vídeos Vou revelar a cor dela Acompanha Aqui também Na PlusArt Se você quiser fazer Seu orçamento Galera O Whatsapp Que eu vou deixar Do PlusArt Aqui É só Para orçamento Deles A galera Está entrando Em contato Com você Para quê Parceria Com você Não Parceria Não Então Peça Para o pessoal Em contato Para fazer Orçamento Tal Se precisar De alguma coisa A gente auxilia Também Mas o ideal É os orçamentos Os orçamentos Então Então é isso Galera Vamos ver Que cor Que vai vir a Hornet É rápido Tirar Essa Essa cor Dela Aqui Pois Manda uma foto Para nós Para eu postar É o seguinte Galera Vou adiantar O recado Que a Cindy Quer O desejo Que ela quer Mais ou menos Rápido Só para vocês Entenderem A Cindy É uma menina De vinte e poucos anos Vinte e cinco Ela quer evoluir E resumindo Ela quer Uma amiguinha E eu vou selecionar Uma amiguinha Para ela Do nordeste Então você Aqui do nordeste Mulher Presta atenção No próximo vídeo Porque a Cindy Vai fazer um pedido E é mais ou menos Assim Você vai fazer um vídeo Subir no youtube Com o título Eu quero Casa Maromba Manaus De um e-mail Para a gente Com nome Estado Idade Maior sonho Porque você Merece estar na casa Do lado da Cindy Correndo com ela Produzindo Kotoguro Mais ou menos Isso Eu não sei muito bem Mas é mais ou menos Isso A Cindy Que é uma amiga Não sei que rolo que deu Mas ela quer motivação Ela quer trazer uma amiga Que cresça com ela Que junte com ela E que evolua Presta atenção No próximo vídeo Que a Cindy Vai mandar real Para vocês Estamos juntos Só atualizando Como é que está A casa Para vocês Fideliza É nóis É nóis